Olá, eu sou o professor Júnior Gell, deputado estadual, candidato a prefeito de Palmas. Estou aqui no Lago Norte, escutando os moradores, ouvindo as demandas, as necessidades da região, a ausência de regularização de infraestrutura. Quando o prefeito, eu e a vice, Rose Damaso, iremos correr atrás para resolver esse problema e ir buscar a solução para você, morador, vote professor Júnior Gell, vote 90. Legenda por Sônia Ruberti